Fala gurisadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards & Games E dessa vez vamos dar continuidade a nossa jornada Pokémon Trazendo um unboxing super especial dos dois baralhos de Batalha V Então pessoal, já sabe! Se não é inscrito, inscreva-se no canal Já deixa o seu like pra dar aquela fortalecida Compartilha este e os outros vídeos com os teus amigos Ative o sininho de notificações pra ficar ligado nas novidades E comentem todo o feedback que é extremamente importante Para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal E trazer conteúdos super legais como este do vídeo de hoje Sensacional! Pessoal, é o seguinte Tá aí nas lojas do varejo, nas hobby e geek stores O novo deck, o novo baralho de Batalha V da Gardevoir e do Victim V Pessoal, é o seguinte gurisada Estes dois decks são decks para iniciantes A ideia da Pokémon Company de deixar de fazer os decks temáticos Para fazer os decks da Baralho V, da Batalha V É uma ideia até que interessante para trazer Pokémons fortes Como o Gardevoir V e o Victim V Ok Mas isso faz com que o formato do baralho temático Acabe sendo colocado de escanteio, por assim dizer Então o que acontece? Este deck é muito legal para se divertir Entre os amigos, tu vai lá e pega o do Gardevoir Pega o do Victim V e deu Te diverte Mas ele não é competitivo Tu não consegue nem estabelecer um critério de competitividade com esses decks Então isso aqui é para o For Fun Ok? O que acontece? Tu pode pegar dois decks iguais Como por exemplo pegar dois decks da Gardevoir Ou ainda pode pegar dois decks do Victim V E fechar um deckzinho mais competitivo Infelizmente não há um formato em específico Somente dos Baralhos V Lá no Pokémon TCG Online Então quer dizer que assim Por enquanto estes decks não são assim Tão bons em termos de investimento Até porque o valor de cada deck é bem elevado Então eu acho que estes decks são caros Pelo que eles oferecem É muito mais para o lado For Fun Muito mais para quem está começando no Pokémon TCG Então vai lá e pega o da Gardevoir Ou pega o do Victim V Joga com o teu amigo Aprende Assiste aqui os vídeos no canal E aí sim Aí sim tu vai para um baralho de liga Por exemplo do Zacian V E aí tu vai para o lado mais competitivo Pessoal Esses dois decks aqui Foram um oferecimento Das lojas Ilusões Industriais A sua loja mais completa Links Aí na descrição Então tá pessoal Um grande abraço lá para o Matheus E para a gurizada das ilusões Que consegui estes deckzinhos lá com ele Sensacional Qual é a ideia pessoal? Nós vamos fazer um unboxing do Gardevoir E do Victim V E no outro vídeo Eu trago o deck Deque Ok? Então pessoal Se ajeitem aí na cadeirinha E vamos analisar cada um destes decks Vamos começar com o da Gardevoir Tá? E depois eu trago ele abertinho Então o que que tem aqui? Então tu tem aqui Gardevoir V E aí? Domine o poder da mente com Gardevoir V Né? O Gardevoir V Com a habilidade de converter dano em ataques poderosos Poder psíquico Então esse aqui É um deck de poder psíquico puro Então tu pode ver aqui a listinha Com os Gardevoir Os Dragapult Que são muito bons E algumas staples Como pesquisa de professores Substituição E incenso de evolução Tá? Então tá aqui E esse foi o Gardevoir Beleza? O Victim V É o que eu mais gostei Até porque esse Victim V É muito parecido com o deck Do Cinderace E aí tá interessante Porque o deck do Cinderace Tu ainda joga lá no online No formato baralho temático E o Victim V não Tu joga no standard E esse deck no standard Ele não é tão bom não Tá? Mas vamos lá Acenda as chamas da vitória Com Victim V Prepare-se para incendiar a batalha E manter Victim V Carregado com o poder de fogo Com o Chateau pegando Energia de fogo extra E Cinderace Recuperando mais algumas Da sua espéria de descarte Você tem em suas mãos Um baralho tipo fogo Capaz de queimar rapidamente E manter as chamas acesas Ninetales, Thurtonator E Scar Bunny Adicionam ainda mais calor Ao baralho de batalha V E aí tu tem várias staples Detalhe Tu tem o Cinderace E é o Cinderace Com a habilidade Libero Então esse aqui É um Cinderace bom Então tu tem staples Como o próprio Cinderace O Victim V E aí tu tem depois Incenso de evolução Tu tem pesquisa de professores Este deck Sim Tu pode pegar dois decks Iguais do Victim V E de repente Até montar algo competitivo Este aqui Tu tem um retorno melhor Agora o da Gardevoir Nem tanto Então pessoal Se ajeitem na cadeirinha E eu vou fazer o unboxing Mostrando o conteúdo Dessas caixinhas Vamos usar a magia Da edição Então tá pessoal Vamos lá Gardevoir primeiro Com esse moedão gigante Aqui da Gardevoir Muito bonito Né Lembra lá o do Blastoise E do Venusaur Aliás Estes decks São infinitamente melhores Do que o do Blastoise V E do Venusaur V O do Blastoise V Ainda é razoável Agora do Venusaur V A gente já fez unboxing Vai aparecer aí o cardzinho Pra nós É muito ruim Aquele do Venusaur V Sério Muito ruim mesmo Esses daqui São melhores São muito melhores Vamos ser bem sinceros Muito melhores mesmo Tá aqui Moedão O que mais que vem do moedão Vem aqui As regrinhas Da batalha V E o play match Como jogar Com os baralhos Regras Atualizado Olha só que legal O manualzinho Batalha V Com todas as regras Dicas de treinador Tudo 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 lindo E maravilhoso Atualizado Bem bonito Bonito mesmo Vem uma cartelinha Com marcadores Vem uma deck box Essa deck box De papelão Não serve pra nada Porque não cabe Um deck Com shields Se tu pegar shields Por exemplo Deixa eu ver Desse tipo aqui Não dá 60 cartas Estoura Então não dá pra usar shields Mas tu pode guardar As sobras do deck É aquela coisa Tu pega dois decks Iguais Junta E aí a sobra Tu guarda aqui Beleza O que mais que tem aqui Códigozinho Pra tu ter o deck Inteiro no online Fichas de condições especiais E aí vem o deck Então vamos pro deck Pra estrela Gardevoir V 210 de saúde Tiro mágico Pra 30 E pulso crescente De 120 ou mais Se ele tiver sido curado Nesse turno Ele causa mais dano Então a ideia É curar Pra causar mais dano Eu não gosto muito Dessa estratégia É que nem a estratégia Lá do Do Venossaur V Eu não gosto de cura Sabe Eu acho que tu tá Gastando cards Que poderiam te gerar Outros efeitos Tá Então tá aqui A Gardevoir V E aí vem O Creepy Tu pode pausar o vídeo Pra ler os efeitos Energia psíquica Vem Lupo O Dragapult Sensacional Esse deck é bacana Pegar pelos Dragapult Clefairy Treinador de Ginásio Energia Draglock Sensacional Snowball Lupo de novo Energias Done Eles ainda insistem Em usar cartas de apoiador Inúteis Como esta Por exemplo Isso aqui é muito ruim Great Ball Mais Stepple Absoluta Grand Bull Energia Substituição Stepple Bola de nível Substituição E bola de nível É Stepple Raurucha Mais ou menos Aí vem a energia Pesquisa de professores Qual a professora? Janiper Muito legal Janiper Drip Snubble E aí vai A Sônia Muito boa Incenso de evolução Muito bom Stepple E aí repete Eu acho que o deck Começa a repetir Poção 30 A Clefable Com a habilidade Que pode pausar o vídeo Para ler É mais ou menos Está aí Dragapult Lata de comida suspeita Mais ou menos Substituição Creepy Beta Mais ou menos E aí vai indo O deck vai se repetindo Dan e tal Great Ball E vai indo Até fechar O nosso Dequezinho É bem mais ou menos Ele é bem mais ou menos Vou ser bem sincero A ideia aqui É pegar o pacote Dos Dragapult Certo pessoal Esse aqui é um deckzinho Que eu vou te dizer Bem mais ou menos Mesmo Ele está no livro Do Blastoise Ele é melhor Que o Venossaur V Uma batalha Entre os decks V É legal Vou ser bem sincero É bem divertido Bem legal Mas para fins de Competitividade E investimento Não vale a pena Tá bom Então aí pessoal Agora nós vamos Para o próximo Deck Agora sim Pessoal Este aqui É do VictimV Com essa moeda Sensacional Que brilha Que lindíssima Esse aqui É competitivo Esse aqui Tu consegue juntar Algumas coisas Para o competitivo Por que? Bom Ele vem Com este carinha Aqui Com o VictimV De 190 Que tem Aceleração Que é Chamas Alastrantes Que liga até Três cartas De energia de fogo Da pilha de descarte Aos seus pokémons Da forma que tu desejar Este carinha É Stepple No Standard Joga muito Eu tenho até Quatro cópias Da versão dele Que vem lá Em Espada Escura Tá aqui É o mesmo Eu queria me certificar Disso E de fato é O conteúdo É a mesma coisa O mesmo manual Tudo igual Tudo a mesma coisinha Não tem nada De muito diferente Né E bem Vamos lá Caixinha Bonita Mas não serve pra nada E vamos ao que interessa Aqui ó Códigozinho Itens E aqui o VictimV Com uma ilustração Diferente Da ilustração Que veio antes Né Mas É tudo igual É a mesma carta Ali ó Explosão de energia Tudo igual 190 É a mesma carta Então Muito poderoso Pausa o vídeo E lê aí Tu vai ver Que ele é sensacional Essa carta vale a pena Pelo deck Vale a pena Né E depois Vem o padrão Vem o Vulpix Aí vem o Lupo Aí vem a energia de fogo Scarbunny Que descarta a energia Desse pokémon E é bom Né Pro deck Substituição Aí vem o Dan Energia O Rabbit O Rabbit é muito bom Procura a carta E liga Esse aqui é bom Aí tu tem a Great Ball Aí tu tem o Nine Tales Que é muito bom Milo Que é mais ou menos Pesquisa É sensacional Nesse deck Descarta o máximo possível De energia Que daí depois Tu puxa de volta Lá com o Victim V E outras cartas E o Cinderace Só lê Ele é muito poderoso Muito poderoso Se ele fizer um troca-troca Saindo do banco Indo pro ativo Tu liga energias Ele é muito bom Muito bom mesmo Joga demais Aí vem o Tenador de Ginásio Mincino Se vem Mincino Tem Sincino Então já vamos lá Beda Lupo Chateau Que é incrível Turtonator Que é legalzinho Né O Incenso Que é importante A Lupo Rabbit Sônia Vulpix Scarbunny Tu já sabe né Bola de nível E vem Sincino Então Este deck é muito bom Muito bom mesmo Vale a pena Corre Esse sim Esse é o investimento Esse é o investimento Aí você já viu né Todo o deckzinho Mais um Cinderace Joga demais Quer dizer Que esse aqui É o melhor Tô passando mais ligeiro Porque agora só repete Né E eu foquei O que realmente importa Essa carta é boa também Então Olha só que interessante Este deck sim E obviamente né É de fogo né Pra avaliar os decks de fogo São os melhores Então tá aí o nosso Unboxing né Ligeirinho né Um agradecimento Super especial aí Pras ilusões industriais Eu vou ser bem franco O Victim V É muito melhor Que o Gardevoa Tá Depois a gente vai fazer O deck tech Desses decks Vou botar aqui A Gardevoa Com a moedinha em cima Vou pegar a moedinha Do Victim V Pra gente encerrar O nosso vídeo Vale a pena Só o Victim V Esse aqui não Tá Então é isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Me despeço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau